Gente, o Miguel está no Circo Max. Ele estava gravando para o papai. Filma lá, Miguel. A mãe vai andar mais um pouquinho para o Miguel filmar mais. Filma lá, Miguel. Filma lá, meu amor. Filma, meu amor. Filma. Olha. Que lindo. Que lindo, Miguel. Está filmando? Filma lá. Vira o tablet para lá. Vira o tablet. Não, o contrário. Vira para lá. Olha lá o circo, Miguel. Vira lá. Nossa, está filmando você. Espera aí. Chama a mãe de Almarca. Espera aí. Assim, ó. Assim que você vê. Olha lá. Do jeito que você estiver vendo. Vou filmar. Aí, ó. Olha que bonito, Miguel. Que bonito. Filma lá, Miguel. Olha lá, ó. Isso. Olha o circo. Que bonito, gente. Olha lá. Circo Global Max. Viu, ó. Filma, você vê? Filma, meu amor. Que legal, Miguel. Filma, o circo. Olha só. Deixa eu ver como é que ficou a filmagem do Miguel. Espera aí. Deixa eu ver a filmagem, Miguel. Parece que a mamãe vem. A filmagem do Miguel do circo Max de manhã, que está aqui na Avenida Beira Rio, em Uba, né, Miguel? Você gostou do circo? Achou bonito? Você quer ir lá ver o circo? Deixa a mamãe dar o carro um pouquinho pra frente, que a mamãe está onde que entra por cinco, tá? Só um minutinho. Espera aí, tá?